E aí seus lindos, bora tá pegando vários faces grados aqui no Roblox Então pessoal, você vai vir aqui na parte do Marketplace, onde a gente faz as compras E aí você vai ter que vir na parte de cabeça, essa opção aqui E aí você vai clicar nessa primeira opção que são as cabeças E depois disso, você vai tá clicando aqui nesses três bracinhos Aqui pessoal, a gente vai tá colocando primeiramente o preço Você vai clicar nessa opção aqui e colocando o preço pra zero Tanto no máximo quanto no mínimo Depois você vai descer aqui e colocar em criações recentes, nessa opção daqui Depois disso é só você colocar em aplicar Nisso ele vai tá te mostrando aqui primeiro todas as faces gratuitas Olhem a quantidade de faces gratuita, né? Deve ter mais de 15, 20 faces gratuitas pessoal E aí pra você tá pegando, é só você tá realmente clicando na face que você quer coletar Apertar nesse botãozinho verde e colocar em get E aí depois você pode tá colocando elas Eu vou pegar aqui algumas que eu gostei bastante, que eu achei diferente Tem várias bem legais E aí você pode pegar as que você gostar mais Eu peguei todas já que tão grátis, né gente? Eu gosto bastante de coisas grátis Enquanto eu tô pegando aqui as faces Pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo pessoal Inclusive essa face que eu coloquei aí foi a minha favorita E ela é super bonitinha E ainda nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês mais um bônus Que foi um corpinho novo bem legal Inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando ensinar vocês aí Como colocar tipo aqueles rostos sem nada Como se fosse só a carinha com a cor Eu posso tá trazendo aqui pra vocês se vocês gostarem bastante E aí pessoal você pode ver que eu peguei aqui os rostinhos E você pode customizar do jeitinho que você quiser Agora a gente vai tá indo para o corpinho grátis pessoal Que ele lembra muito um corpinho de bebezinho Você vai vir aqui de novo na parte de marketplace E aí você vai clicar na parte aqui de chapter Que seria tipo o personagem Aqui pessoal você vai colocar na bússolazinha ali de pesquisa E você vai ter que digitar Igualzinho eu tô escrevendo aí Many Sticker Man É mais ou menos assim que se pronuncia pessoal Quando você dá enter vai aparecer esse primeiro corpinho aqui olha Que ele é gratuito E é só você clicar em comprar Pronto você já tem um corpinho Inclusive eu vou mostrar aqui nesse vídeo Como você pode deixar esse corpinho como se fosse de bebezinho Eu tinha feito um vídeo muito tempo atrás falando sobre esses corpinhos de bebês Mas eu vou fazer agora com esse que ele é grátis E óbvio você pode só usar itens grátis Eu misturei alguns itens grátis com itens pagos Mas se vocês quiserem que eu faça a versão só com itens gratuitos Eu posso tá fazendo Inclusive eu posso tá pegando novos itens gratuitos Pra fazer esse corpinho de bebê Que fica muito gracinha pessoal Então acompanha aí o processo de como ficou A parte mais difícil de fazer esse nenenzinho foi o cabelo Porque o cabelo ali não fica certinho Porque a cabeça é muito grande Então o que eu recomendo é que você coloque tipo um chapéuzinho Um bonezinho Porque geralmente bebê também já não tem cabelo né pessoal E esse foi o resultado final Vocês acharam que ficou gracinha? Eu gostei bastante desse nenenzinho Vou tá mostrando aqui pra vocês também um Friol GC Ele chama Baby Queen Eu vou deixar aí pessoal no primeiro comentário fixado Pra ficar mais fácil E esse daqui ele tem o total de 3 itens limitados Só que gente No dia que eu tô gravando esse vídeo Já foram lançados os dois Que foi o diário Esse chapéuzinho E amanhã Vai tá lançando esse acessório de cabeça Se eu não me engano E pra tá conseguindo esse item Você precisa basicamente tá seguindo o grupo Desse criador tá Esse daqui é o grupo do criador Vocês podem tá seguindo lá pra conseguir ganhar o item Depois de você tá seguindo lá no grupo Você consegue tá pegando o item Que é bem simplesinho Aqui vai aparecer o horário tá E aí você vai ter que esperar esse horário acabar Se eu não me engano É em torno de meio dia a uma hora da tarde tá Porque aqui tá com o horário de fora do Brasil E aí você só vai precisar vir aqui Quando acabar o horário E clicar em comprar e comprar o item ok Então pessoal esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que temos vídeo de segunda Às domingo Às 6 horas da tarde E eu te convido a se inscrever lá no meu canal de gameplay E se você chegou até o final desse vídeo Comente a palavra suco De olhos fechados tá bom Esse é o desafio Quero ver quem foi até o final ok Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus